Salto 15, oferecimento ULM, We Love Bijoux. Juliano Christian, consultoria em tecnologia da informação. Olá, o Salto 15 está no ar e começamos o programa de hoje conversando com o tio Sérgio da Laje Tour. Vamos conhecer as novas atrações dos parques da Disney, saber como acontece a noite dos sonhos e entender porque é a Laje Tour que leva você para conhecer o lado mágico da vida. E você acompanha também o coquetel de inauguração da nova Lanzara Joias no Shopping Guatani, uma loja para um público exigente, onde as joias se destacam pelo bom gosto e qualidade. E vamos conhecer a clínica dermatológica Luxury Health em Jurerê, tratamentos estéticos eficientes que trazem excelentes resultados associados à nutrologia. E como estamos em época de curtir as férias e de pegar estrada, estivemos na Santa Fé Veículos para mostrar a importância da revisão de férias, cuidados que evitam transtornos e fazem da viagem pura diversão. O Salto 15 está só começando. Eu conto com a tua companhia. O Salto 15 está no ar e como a pauta Disney sempre dá muito assunto, a gente tem tentado responder todas as perguntas, né, Sérgio? De novo está aqui o Sérgio da Lajetur para esclarecer mais dúvidas e contar um pouco mais sobre os diferenciais que a Lajetur tem e que acaba atraindo tanto as crianças, tendo tanta segurança para os pais, né? Bom, a gente está com uma listagem de perguntas que vocês nos mandaram por e-mail e a gente vai responder. Uma pergunta frequente. A idade que o adolescente deve ter para ir até o parque e começar a curtir, assim, a criança, enfim. Que idade que você recomenda? Não tem idade. Não tem idade. Não, não tem idade. Isso aí vai desde os seus dois anos de idade até os 80 anos. É claro que essas viagens que nós organizamos três vezes por ano, ela é mais direcionada para adolescentes. Ela é toda organizada para adolescentes. Mas a Disney realmente não tem idade. Todo mundo se diverte lá. E para organizar essa viagem a gente precisa de um tempo de antecedência, né? Visto, passaporte. Você recomenda que a pessoa comece a pensar com quanto tempo de antecedência? No mínimo, cinco meses de antecedência. No mínimo. Por alguns motivos. Primeiro, a dificuldade do passaporte. O dólar do jeito que está, nunca se emitiu tanto passaporte. E como ele é feito, confeccionado pela Casa da Moeda, eles têm tido dificuldade de produzir tanto e atender a necessidade de demanda do povo. E a pessoa chegando na agência, vocês orientam, né? Orientamos como é que se faz o agendamento do passaporte, né? O que documentos devem levar. Hoje em dia tem em torno de 30 dias à frente para você fazer o teu passaporte. Você entra no site da Polícia Federal e vai abrir a agenda disponível em torno de 30 dias à frente. E depois tem o passo do visto americano. Você só pode fazer o agendamento do visto americano com o passaporte em mãos. Tem dados do passaporte que são necessários. Como escolher esse pacote, Sérgio? Se vão famílias, se vai adolescente? É, esses pacotes que a Lajitur divulga bastante, eles são específicos para adolescentes. Requer toda essa estrutura que eu estava lhe falando. Agora, tem famílias que gostam de viajar juntos, né? Então, são conceitos diferentes. Você estar numa viagem com o teu pai, com a tua mãe, a madrinha, os primos, tem uma característica muito familiar. Não tem a festa que se faz quando você está num grupo só de adolescentes, né? São brincadeiras diferentes, são momentos diferentes. A viagem familiar tem o lado do encontro do pai, da mãe, da avó, da madrinha. Você está desfrutando junto. Se a gente tem uma experiência para montar uma viagem para 240, imagina para 4, 5, 6 pessoas. É bem tranquilo. E esse roteiro, ele deve ter quantos dias, em média, para ele ser divertido, não ser desgastante, né? Depende muito da tua disponibilidade de tempo. Eu diria que se você for assim, ah, eu quero conhecer tudo em Orlando, 30 dias. Ui! É, é ver que a minha viagem de 15 dias, essa específica para adolescentes, ela é bem corrida, bem puxada. Então, você tem que elencar prioridades. O atendente é que vai lhe orientar. Olha, qual tempo você tem? Ah, eu tenho tantos dias, bom, então eu vou priorizar esse parque aqui, ele vê o perfil do que a pessoa quer, né? Que de repente o pai, não, eu não quero ir no Busch Gardens, é só montanha russa. Aí minha filha, meu filho vão ficar lá brincando e a minha esposa chupando o dedo, né? Mas tem outros parques, dá para a família toda usufruir sem problema nenhum. Mas em média, quanto tempo, Sérgio? 10 dias? Em torno de 10 dias, eu diria que dá para fazer uma boa programação na Disney. Outra pergunta que é bem de mãe, eu acho, né? Qual é a rotina dessa viagem de excursão, quando se manda os adolescentes, os jovens, as crianças, né? Como é que é a rotina? A rotina, eu diria assim, começa por um bom café da manhã, né? Uma boa orientação dentro do parque. Porque o parque, a gente vai em todos os brinquedos juntos. Eu não deixo os meninos soltos o tempo todo no parque, não. A gente vai de atração em atração. Primeiro que eles nem saberiam aonde ir, onde é que é a entrada, que brinquedo é bom, que brinquedo não é bom. Temos a parada, então, por volta de uma e meia, duas horas da tarde, para fazer esse lanche. Depois retornam todas as brincadeiras. No final do dia, temos um horário livre para as compras no parque. São as lembranças que se compra daquele parque, né? Depois, um bom jantar, para complementar a refeição do dia. E um bom chuveiro e uma cama maravilhosa, né? Um descanso, né? Porque o dia seguinte vem mais parque. Mais atividade, né? Em média, quantos dólares você calcula por dia que o adolescente leve? Olha, no caso do programa da Lajetour, não precisa muito não, porque está tudo incluso. É basicamente a refeição durante o dia no parque. E as suas comprinhas, né? Agora, se for uma viagem familiar, eu diria que em torno de uns 100 dólares dia por pessoa é o suficiente. Bom, agora a gente vai falar sobre as surpresas que você promove para essas crianças. Elas já saem daqui com roteiro de festa pós-parque, né? E o mais encantador, eu acho, na minha opinião, para as meninas, é a festa de 15 anos, né? Que elas viram princesas. É a famosa noite dos sonhos. Nós temos aí uma frota de limusines que vem pegar as meninas no hotel. E a gente coloca elas dentro das limusines. Elas vão de 10 em 10 dentro da limusine, né? Ali tem água, refrigerante, música. Porque isso é bom lembrar, pais, prestem atenção. A balada dos meninos que viajam com o tio Sérgio só tem água e refrigerante. E refrigerante, sem dúvida nenhuma. Não importa se nenhuma qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Chegando no hotel cinco estrelas e lá dentro elas têm a surpresa de encontrar os príncipes. Nós temos dois príncipes aguardando as meninas, por isso que elas entram de duas em duas. Aquelas meninas que desejarem dançar a valsa com o príncipe vão ter os seus 10 segundos de fama com o príncipe dançando uma valsa. Eu acho que a gente abordou vários pontos, mas se ainda surgirem dúvidas, está o convite, né Sérgio? Visitem a Lajetor. Tranquilo. Tem os agentes lá todos prontos. Você também está sempre lá, né? Para atender com prazer, tirar as dúvidas, sossegar quem fica, dar prazer para quem vai e negociar. Um detalhe importante, os pais podem assim ficar tranquilos, né? Porque às vezes os pais não podem se deslocar até a Lajetor. Eles podem agendar com a gente. A gente faz uma visita. Sérgio, parabéns sempre. Admiro muito o teu trabalho, por isso que é uma empresa tão consistente, tão sólida, que sempre dá segurança e qualidade para os seus clientes. Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço.